Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no Desafio do Gelo Marinho E estou logo na sequência aqui do episódio passado, está tudo aqui ainda, não fui pegar nada Eu preciso tomar cuidado aqui porque a minha principal fonte de energia, que no caso são geradores, combustível químico, eles estão sem combustível Eu estou sem combustível nenhum, eu preciso, o Gabriel está catatônico ainda, vamos acelerar aqui um pouco E minha comida está acabando, estou com 32 pratos de comida só, o Pucuão está quase curado, 91% Cadê a Arlene? Ok, vamos acelerar aqui, a Arlene aqui O que ela está carregando? Quantos componentes ela está carregando? Um só? Sacanagem né Arlene? Ela não faz auxiliando, na verdade Ela está indo arrumar alguma coisa O Pucuão levantou, está com fome? Por que ele levantou? Para equipar o simples escudo? É, equipou É, fabrica aqui Ah, ele não fabrica Quem é o outro? É a Arlene que fabrica Arlene, vem trabalhar Precisa que você faça combustível, que não vou ficar sem energia Deixa eu acelerar aqui Precisa que ela priorize isso aí até o Gabriel acordar Ó, já estou sem combustível em 3 já Se eu colocar combustível em todos, pelo menos eu fico garantido aí 6 dias né Acho que são 6 dias, é 6 dias Aí ó, acabou a energia de novo Só o vento não dá mano, não dá para viver só no vento É, deixar a Arlene descansar um pouco Deixa eu ver o que eu preciso fazer Aqui está desligado já E agora Aí, se eu ficar sem energia, eu estou lascado Aí eu não consigo nem fabricar o combustível Carrega aí Deixa eu desligar um pouco a lâmpada Desligar a lâmpada um pouco Crise, uma crisezinha energética né Por causa que explodiu as baterias no episódio passado Arlene E eu li isso aqui Ela já está descansada já Como foi dormir, beleza Acho que agora dá para regularizar Tem 3 já com combustível Deixa eu só fabricar um pouco mais E eu preciso colocar aqui nas tarefas Para deixar O que está acontecendo aqui Está vendo, eu fico sem energia E aí não consegue plantar Eu poderia separar essa energia aqui Para falar a verdade Porque o que gera aqui dentro Se eu construir esses outros dois aqui O que gera aqui dentro Eu consigo deixar isso aqui auto sustentável Produção de comida Eu consigo deixar auto sustentável Porque eu já estou com 37 refeições Deixa eu ver o que eu posso fazer Olha as baterias estão enchendo Agora sim Agora vai Eu posso até ligar a lâmpada de novo Já tem combustível de volta Beleza, já regularizou já de novo Beleza, então vamos lá Todo mundo levantar Todo mundo trabalhando Está desligada as torretas Temos energia nas baterias Aqui dentro a temperatura está a 20 graus Já voltou a plantar Posso ligar de volta já aqui A lâmpada solar Está faltando alguém dormindo Cadê o ponto? O que ele está aprontando? Não sei, mas ele está com isolamento bom Está com menos 69 de isolamento Perfeito Eu tenho pano Tenho bastante aço aqui Muito aço 21 10 da 200 Tenho 420 aqui de aço Para fazer 420 eu faço 4 cubas dessa aqui 1 2 3 4 Beleza Não, não quero saber de suprimentos não Aí beleza Ainda tem os mecanoides para desmontar Então o Gabriel vai trabalhar um pouco Deixa eu só ver aqui Como é que está o trabalho O Gabriel Construir 1 Não Construir 2 agora Gabriel Seu negócio é a forja agora Regaça Faz seu nome Eu vou colocar para Tarefa Desmontar mecanoide Largar no chão E aqui Eu acho que ele já está para largar no chão Largar no chão também Beleza Aí ele não perde tanto tempo Poderia fazer um outro estoque aqui Só para Aqui assim né Só para Proibir tudo Pedaços Escória de aço Vai ficar do ladinho aqui Vai arregaçar E aí eu ponho prioridade crítica aqui E aí é GG Eles trazem para cá E aí é só alegria Mano Esses painéis solares aqui Além do sol estar bloqueado Eu quase não uso Eu vou deletar esses painéis de aço Eu vou pegar os componentes de volta O aço que eu usei Eu quase não uso O painel solar aqui Não tem sol Não tem sol E quando tem É tipo É pouquíssimo tempo do ano Eu estou jogando recurso fora É melhor desmontar os dois painéis de aço E fazer mais duas turbinas É muito melhor fazer isso Aumentar isso aqui mais para cá E fazer mais duas turbinas para cá A melhor coisa que eu faço Aí Gabriel O que você está construindo? Hum Granada de pulso eletromagnético Pensei que já estava pronta Meteoro de Ardósia O legal do meteoro É que Se eu não me engano Aonde ele cai Altera A característica do terreno Quer ver? Se liga só Aqui Aonde cai o meteoro Está vendo aqui? Se olhar ali É tudo gelo Gelo, gelo Neve Está vendo? Se eu passar em cima aqui Da onde está o Olha lá Vira granito Áspero Talhado Ele muda o terreno Quando cai o asteroide O meteoro Ele muda o terreno Eita Vazão Liga a torre Está todo mundo em casa? Está todo mundo em casa Eles vieram pelo cantinho Nice Esses aqui são fáceis de lidar Só ver como é que está as armas do pessoal Gabriel Está sem arma e de cinto escudo Então solto cinto escudo Cuon Solto É bom andar de cinto escudo pelo mapa Mas na hora da treta Aí beleza Cuon está armado? Pô, nem armado está Equipo rifle de precisão Gabriel Equipo rifle de precisão Arlene Já está com rifle de precisão Então já vai para o seu posto Gabriel Equipo E aí para o seu posto também Cadê os caras? Esses bichos são lentes Ninguém ligou o interruptor Nice GG Oh, o Gabriel Meu, o Gabriel É o Tafarel Meu Deus do céu O maluco é o Tafarel Aí, liga o interruptor de volta Muito bom Mais aço para mim Mais componente Quanto eu tenho de componente? Nice S29 75 de aço Aqui, está vendo? Aí ele vai fabricar o aço rapidão Aqui Porque ele vai largar no chão Vai pegar, largar, pegar E largar rapidinho Só que primeiro ele vai para a forja Primeiro ele vai fazer as granadas Quem mais está na construção Trabalho A Arlene Ela constrói bem também Ela tem seis de construção Não chega nem perto do Gabriel Mas eu vou deixar o Gabriel Para construir por último Deixa ele primeiro fazer O que tem que fazer As coisas Está vendo? Saiu comida O Conja está cozinhando O Gabriel vai se curar ali 99 100 Aí, agora vai trabalhar, Gabriel Terminar essa granada De pulso eletromagnético E ir atrás dos Do restante dos Mecanóis Tem coisa aqui embaixo ainda Para pegar? Tem Corre de aço Vixe, malha Tem aço para caramba Tem mais aqui Deixa eu dar um afastado Na tela Que eu consigo visualizar Tudo melhor Transportar Tem mais aqui Aí dá dois cliques E acaba selecionando tudo Não, não tem mais nada aqui Começar a fazer Esse pedaço De bloco Que tem aqui Granito Reforçar a base Reforçar a base Com granito em volta Ok Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Produção Mesa de canteiro De plastiaço De plastiaço Colocar num lugar Mais quentinho Colocar aqui dentro E aí Sei lá Talvez Fazer assim E aqui no meio Colocar um Armário de ferramenta Acho que dá bom Fazer isso Preciso começar a melhorar Minha produção Quanto mais rápido Eu trabalhar Melhor Fabricação de arma Fabricação de pedra Calma de psico Boa O Ranger tá me ajudando Depois que ele fez De mandar Uma nave psíquica E depois mandar O negócio lá Que deixa Os colonos doidos Agora ele Deu um calmante psíquico Aí Opa Outra vitória de granito Já põe aqui Pra passar o rodo Nice Ok Estamos estabilizadinho De novo Comida ok Fabricou a granada De pulso eletromagnético Então provavelmente Eu vou limpar O que falta Um múfulo amoroso Por razões conhecidas O log Enxame Mecanoide Eita Não dá pra entender nada Mas eu vou ganhar prata Dificuldade 2 Sei lá Dá pra aceitar Não dá Mano Mano Eu não vou arriscar Vou arriscar não Atualmente Eu não vou arriscar não Deixa rolar aqui Preciso Estabilizar aqui Essas minhas Então eu vou ter O suficiente Pra tudo isso aqui Pra finalizar Todas as curvas A medicina Tá saindo A rodo Algodão Já já sai Podia terminar O piso Carpete azul Aí Rapidão Quanto de aço 327 Olha o arroz Eu preciso Tenho 20 De refeições O que eu tenho aqui 54 Carne humana 540 Vou fazer mais ração Porque acabou O meu É Acabou Vou fazer mais ração Bom Quando você acordar Prioriza A ração Aí Boa Tem que mudar O ponto Dessa ração Aqui Copia As configurações Daqui E passa Pra cá E exclui Essa aqui Essa aqui Não precisa mais Repove Remove 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 Essa porta aqui Mudar ela de lugar Ou então nem precisa mais dela Não precisa mais dela Construir 447 de aço Aí o aço rendeu Agora eu vi vantagem Trazer Começar a trazer pra cá Também Os pedaços De pedra 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 Também Capos 8 escape É o Tony Tony Deixa eu ver Qual é Que é a sua Tolerância ao álcool Vício em álcool O que mais Meu Deus do céu Mano Olha a força Desse maluco O cara tem 17 De corpo a corpo Vamos ver o perfil Opa desculpa Já tô no perfil O cara é hipersensível Psicicamente E é gentil Ele Mano Ele é bom Mano Esse cara é bom Esse cara tem 10 de medicina Que isso Marcelo Você tá pensando ainda Transforma isso aqui Numa cadeia Não Negativo Pega esse maluco aí Agora 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 Na verdade O Gabriel Ele é mais rápido Você não vai morrer não Né Tony Preciso de você 7 horas Suelen Cuida dele Nice Nenhum Mano Esse cara é bom O Tony É bom Esse cara aqui Eu preciso dele Prisioneiro Vamos reduzir a resistência Ok Quem é que vai fazer Esse trampo De reduzir a resistência Acho que é o Gabriel Mesmo né Guarda Não É a Erleny Só não fica trocando Muita ideia com ele Não Verleny Que o ponto É de olho O barato aqui É louco Vocês estão Dois casalzinhos aí Entra mais um cara Que é gentil É médico Culpa Todo pimposo É forte né 17 de corpo a corpo Então Vamos devagar Vai com calma Vai com calma aí Nesse tratamento do cidadão Que é isso aqui Remove isso aqui Mano Deu muito aço Isso aqui Tá baixando Devagarzinho Mas tá baixando E é bom também Que ela vai treinando O social dela Ela treina o social dela Vai servir também Pra Mano O Randy Tá me ajudando Porque ele ainda Mandou pra mim Um Show de bola Randy Tô gostando de ver Mandou uma Aurora aqui Qual que tá a situação Desse cara Doraguda Tem alguma coisa Pra dar pra ele Infelizmente ele tem Vício em álcool Produtos variados Chegou Chamar A Arlene tá com problemas De saúde O que a Arlene tem Ai mano Eu tenho que operar Esse fêmur dela Eu tenho que operar Esse fêmur dela Droga Tá Vamos lá Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que eu tenho aqui Pra vender Pra esses caras Não Não vou vender à toa Casaco De pele De camelo Não Casaco Não Casaco É bom não vender Só se for de pele humana Roupa Vende Vende Esses dois Cerveja Ele veio com um pouco De cerveja Mas eu vou vender Que eu quero ver Se eu curo Esse cara Olha eu tenho o coração E o rim pra vender O coração eu vou manter Que eu vou fazer a operação Na Arlene Né Desse coração guardado O cara tem 955 bloco De granito Pra vender A 1.4 Com 955 bloco De granito Eu faço Muita parede Eu dou uma expandida Boa na base Com esses blocos De granito Aí E aço No momento Eu não tô precisando Quanto eu vou gastar Aqui se eu comprar Todos 1.089 Tá Vamos ver o que mais Que eu posso vender Aqui no momento Medicina não Se eu vender as peles De trumbo Vender pele humana Vamos ver se eu Consigo zerar Essa conta aqui Pele de urso Vendo isso aqui Pano não Pano eu vou usar Arroz não Carne humana Também não Que eu vou fazer ração Eu mal consigo Comprar o que tem Aqui disponível Não sei que eu vendo As peças de roupa Mas eu preciso Pôr roupa Nesse cara Que chegou agora Inclusive eu tenho Que pôr a roupa Lá dentro Pra ele Pra ele vestir Vou dar essa touca De lã de alpaca Pra ele vestir Tá Vamos tirar Alguns blocos De granito Ou eu compro Aço Mano Acho melhor Deixar os blocos De granito Pra lá O aço É muito mais Importante Pra mim Deixa eu zerar Essa conta Aqui 525 5 540 E 2 46 Deu 1 a mais 543 Ok Eu preciso do aço Infelizmente Eu preciso do aço Componente eu tenho 20 Não é muito Mas acho que vai dar Pro gasto Vou expor roupa Pra esse cara Aqui dentro Como é que eu faço isso Eu crio um estoque Ali dentro Vou dar uma pausa Aqui Nesse estoque Eu vou proibir tudo E vou colocar Vestuário Roupas e defunto Não Roupas limpas e novas Toca Permite também E só Esse cara Precisa se agasalhar Ok Vamos ver se vai dar certo Prioridade crítica Vamos ver O que eles vão trazer Pra cá Eu acho que eles vão trazer Coisa errada Com certeza Duas toucas Falei Já trouxe errado Mais uma cápsula De escape É Belly Ele ia falar Não Mas eu acho Muito difícil Ser melhor que o Tony É Ela É Ela É Ela Ela é nova Ela tem 32 anos É subterrânea Pode ficar dentro de casa E ainda por cima É corredora Pior de tudo É que ela é melhor Do que o Tony Mas ela não é médica Ela não é médica Então O Tony e a Belly Eles podiam entrar Num relacionamento Mas eu não tenho Onde pôr A Belly Vou resgatar ela O que eu vou fazer Não vou fazer nada Só se eu mudar Esse colchonete Pra cá E transformar Isso aqui Numa Enfermaria E aqui Deixa como cadeia Eu vou ter comida Pra isso tudo Provavelmente Porque eu tô Olha lá Aumentei muito A minha produção De comida Agora Ela é boa O Tony tem quantos anos? Antônio O Tony Cefalo 61 anos O Tony Tá velhão Tá pegando a novinha Aí Qual é que é Priorizar o transporte Do colchonete E o Gabriel Nice Aqui eu transformo Em hospital Deixa eu ver Gabriel é o meu Mais rápido Ela também é corredora Resgatar Ela morre em quanto? 5 Ela não vai conseguir Essa aí não consegue Infelizmente Ih Aqui fora é frio Tá menos 21 Não vai dar Tá vamos tentar Trazer Ela Ela vai morrer Não dá Não tem como Ok Pera aí Swellen Como é que ela tá? Quanto tempo ela tem? Não vai dar tempo Só se eu tirar Aqui a medicina Pra Atendimento Sem medicina Cadê a Swellen? Ah você tá de sacanagem Swellen Gabriel Você vai ter que atender Não pode? Pode sim Pode sim Gabriel Morreu Droga Tá Instala essa cama aqui Gente eu tentei Vocês viram que eu tentei Bom beleza Estamos ok Tá tudo certo Deixa eu diminuir aqui a velocidade O Tony eu tô diminuindo ali a A Arlene A Arlene Deitou em cima do Do corpo O Arlene Beleza Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí